Meus amores, bom dia, quinta-feira, não reparem essa bolsa aqui do lado, porque quem viu o tour sabe que ela tá aqui provisoriamente até eu comprar o meu guarda-roupa, deixa eu virar pra cá que fica melhor, gravei pra vocês, acho que hoje é quinta, gravei terça e quarta e vou gravar hoje e amanhã pra vocês, mudei os móveis do quarto de lugar, fiz um destralhe lá, tirei umas coisas que eu não tô usando, umas coisas que eu podia jogar fora, outras coisas que eu podia guardar, mudei a cama de lugar, ficou bem melhor agora, achei que o quarto ficou mais organizado, saiu mais aquela bagunça toda, sabe, até eu poder comprar um guarda-roupa, ou então ver se eu compro um, tipo aquele outro guarda-roupa pequenininho da mesma cor, vou poder colocar do lado que eu acho que vai dar também, porque eu quero tirar umas roupas pra poder doar, ontem também eu passei, tava gravando o vlog, fazendo as coisas, mas fiz uma faxina na geladeira, fiz o almoço, congelei, como agora estou sozinha, né, solteira, então não dá pra deixar fazer comida, né, e deixar pra poder ficar esquentando, requentando, pra estragar, né, meu amor, a gente tem que economizar, então aproveitei que eu tô cheio daqueles potes que eu comprei, baratinho, de, tipo, pequenininho que eu comprei, pra fazer de marmita, e colocar a comida já pronta, tanto que eu já até botei uma ali pra descongelar, então toda comida que eu for começar a fazer agora, eu vou começar a colocar nesses potes plásticos, que eu acho que vai facilitar muito, e ainda por cima não vai ter desperdício de alimento, né, porque uma pessoa só, se fizer arroz, o arroz vai ficar lá e vai ficar estragando, estragando, então quando eu voltar da caminhada, eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo pra armazenar a minha alimentação agora, fazer um tourzinho pelo quarto ali, pra vocês verem também como é que o quarto ficou agora, vou tomar o meu suquinho detox, aqui tem couve, gengibre, e abacaxi, então vou tomar, e vou caminhar agora, uma horinha, então daqui a pouco eu tô de volta, não deixe de clicar no gostei, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, de me seguir lá no meu Instagram, na minha página, no Facebook, de indicar o canal, tá bom? Então conto com a ajuda de vocês, né? Então bora aí começar esse dia, e eu vou filmar também o final de semana pra vocês, que o meu final de semana vai ser focado, tanto que nem de casa eu vou sair, né? Já pra não querer jacar, né? Porque a minha meta é chegar Natal, Ano Novo, com uns quilinhos a menos aí, pra estrear um pouquinho bonitinho, que eu comprei, mesmo que eu não vá pra lugar nenhum. E amanhã eu vou aproveitar que é sexta-feira, vou no mercado que tem aqui perto, que entra tudo em promoção, vou poder comprar salada, tomate, essas coisas também, pra eu poder ir comendo ao longo da semana. Aqui estou, gente, caminhadinha, tudo verde. Tô aqui pra fazer a minha uma horinha de caminhada, focadíssima, né? Hoje tá, assim, dando sereninho fino, não tá igual ontem, mas tá dando pra fazer uma caminhadinha, né? Então tô aqui no foco. Acabei de fazer um solzinho lá pra vocês, de incentivo no Instagram. Olha só como é que tá de incentivo lá no meu Instagram. Eu sempre gosto de fazer isso todas as manhãs, pra incentivar vocês. Então, se você não me segue por lá, me segue por lá, tá bom? E vou fazer aqui, ó, um geralzão pra vocês verem como é que tá o tempo. Mas mesmo assim, eu não desisto. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, o último dia, qualquer coisa é sábado, eu faço exercício em casa mesmo. Então, bora continuar. Cheguei, gente. Dá até pra fazer um vídeozinho nessas cartazinhas que vem aqui nessa visão. Aí eu tiro o tênis lá embaixo, porque tá bem... Que tá bem... Como é que você fala? Ui! Nossa! Minha filha, tem que voltar pro foco mesmo. Minha filha, sei, porque já já eu acostumo. por onde eu passo, a estrada é de chão, então... Fica bem sujo o tênis, então... Ih, já falei então também um monte de vezes, né, gente? Desculpa. É... A gente tem que... Eu faço isso pra não sujar a casa toda aqui, né? Mas eu piso. Tem minha cachorrinha ali, eu piso aqui, qualquer coisinha mancha. E agora eu vou fazer meu café da manhã. Vim aqui, fiz meu bumeranguezinho lá do Instagram. Dei uma mudada no quarto, só vou esperar clarear um pouquinho mais pra vocês... Pra poder mostrar melhor pra vocês com a câmera traseira. Tirei a baguncinha ali de cima, dei uma ajeitadinha. Então, acho que assim ficou bem melhor, bem mais arrumado, organizado, com cara de quarto arrumado, entendeu? Então, por isso que eu dei uma organizada. Tem umas roupas que tá aqui, que já secaram, que eu vou guardar. Porque nessa chuva e numa areazinha só que eu tenho aqui, que hoje eu vou dar uma limpezinha nela também, fica difícil. Então, gente, é só eu sair de casa que minha cachorrinha me... Meu Deus do céu! Graças a Deus que existe sequito. Se você tem casa, apartamento, meu amor, compra sequito, porque sequito é a melhor coisa que existe na vida. Porque acho que ela faz de propósito. Tipo, mamãe saiu de casa, eu vou mijar aqui no chão, então. Né, bolinha? Acho que deve ser. Hoje eu vou dar um banhozinho nela que eu quero tirar uma foto com ela perto da árvore, porque ela tem um chapéuzinho, um negocinho de Papai Noel. E agora eu vou fazer um cafezinho aqui pra mim, gente. Ah, eu tô amando poder gravar. Tá mostrando a casa, tudo direitinho. A louca fala. Então é isso, gente. Deixa eu preparar meu cafezinho aqui que eu tô com fome agora. Então, gente, agora eu vou tomar o meu cafezinho. Já bebi uma garrafa inteira de água já. Vou mostrar meu café aqui pra vocês. É o mesmo de sempre, ó. Como vocês já podem ver. Tem até um bom ar ali que eu tenho que tirar dali, dele, meu povo. Dois ovinhos mexidos e café com canela e com um pouquinho de açúcar. Então é isso que vai ser meu cafezinho. Por enquanto, gente, eu não tirei o açúcar ainda de novo igual que eu fiz antes, não. Mas depois, mais pra frente, eu vou tirar. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês a separação aqui, assim, da minha alimentação, sabe? Que ontem eu fiz comida. Então a quantidade da comida que eu faço, apesar de ser pouco, eu não tô comendo muito, né? Que eu tô comendo em poucas porções porque eu quero emagrecer, né? Então eu tô cheia de potinhos pequenos. Eu quero ver até se depois dessa frente eu compro mais porque estão muito baratinhos que vão no micro-ondas e que depois eu separo pra colocar na geladeira. E vou mostrar aqui agora pra vocês como que eu tô fazendo a divisória. Então vamos lá, gente. As tampinhas estão aqui, ó. Uma tá com arroz e feijão que sobrou. Mas aqui eu coloco coloco uma salada por fora ou uma outra carne que eu vou comprar amanhã, né? Porque amanhã é o mercado toda a parte de verdura, essas coisas assim entra em promoção. Aqui foi o feijão que sobrou depois que eu fiz as marmitas que eu deixei também congelada. Aqui é uma outra marmita com arroz e feijão, arroz branco, arroz preto... É, arroz branco e feijão preto. Aqui é uma marmita pronta, tá vendo? Com peito de frango grelhado que eu fiz ontem. Porque eu não estou jantando. Tô ficando sem jantar que aí eu faço tipo um jejumzinho, né? Da noite até no outro dia. Eu tomo só um chazinho e bastante água. Aqui tem arroz, tem abobrinha e tem feijão. Aqui é o de hoje que eu já tirei já hoje cedo antes de caminhar pra eu poder esquentar no micro-ondas. Aí eu vou cozinhar dois ovinhos. Aí eu aproveito e já cozinho o batata doce junto também pra congelar, pra deixar pronto que facilita bastante. Abobrinha, arroz e feijão. E eu não enjoo de comer assim as coisas parecidas, né? Aqui também tem uma abóbora que meu pai me deu que ele tem horta. Então, depois eu vou cozinhar ela também, fazer purê, fazer um monte de coisa com ela também. Então, gente, além de ser muito prático pra mim essas marmitas, me ajudar que é só pegar, botar pra descongelar. Eu gosto daqui, ó. Já tá quase descongelada. Aí eu coloco na geladeira. Ó, não estraga nada. E esses potinhos, tá vendo? Tamanho da refeição certinho. Aí amanhã eu vou comprar salada porque com essa marmita que tá só arroz e feijão, eu faço um peito de frango grelhado, uma saladinha e coloco e como, entendeu? E assim vai me ajudando. Toda vez que eu for fazendo comida, eu vou, faço um pouquinho mais quantidade e coloco nesses potes, coloco no congelador. Porque, pra não estragar e já pra aproveitar, né? Já que a gente já tá fazendo a comida, a gente já faz uma quantidadezinha boa, né? Que dê, já fez ali tudo logo de uma vez e você já tá livre, né? Aí, gente, já deu uma clareadinha maior. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, o que que eu fiz? Aqui, ó, não sei se vocês lembram, era uma bagunça danada. Tava muito cheia de coisa, então, eu organizei e aqui fica, tá, minhas bijuterias, essas coisas, ferro de passar, coisinhas de folhado que eu vendo também, mas eu não tô tendo tempo de vender, vou entregar. Ali eu sempre deixo um SVP ali mesmo, né? Mas eu deixo no banheiro, né? Mas eu não deixo sempre ali, né? Mas aqui não aparece bicho nenhum também. Aí, ali no cantinho tem uns produtinhos ali, tem minha maletinha de fazer unha, os produtinhos aqui que tá aqui, uns chás, as coisas que eu, tá vendo? que eu comprei pra poder tomar, eu quero mostrar pra vocês, tá vendo? Vou mostrar pra vocês um vídeo separado, tem até um canudinho aqui que eu não sei o que tá fazendo, tem óleo de coco, tem um monte de coisa. Em breve, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês que é pra me ajudar no emagrecimento. Tô fazendo esse vídeo agora porque daqui a pouco vem serralheria, vem obra, vem um monte de coisa. Aí, botei o criado mudo ali, ó, o controle da televisão, tem o telefone ali de suporte, né, pra me ajudar a gravar. Aqui, eu botei a cama, que a cama ficava lá. Não sei se vocês lembram do outro tour, né, o tour é recente. Aí, botei a cama aqui, o guarda-roupa aqui, ó, tá com as coisinhas ali, mas eu consegui ajeitar. Então, eu tô pensando em comprar um outro guarda-roupinha desse, que aí eu posso botar ele aqui no canto, chego essa sapateira aqui pra cá e vai dar tudo certo. Eu boto ela mais ou menos aqui. Aí, aqui, continua o espelho, que precisa ser limpado, né, que eu vou limpar, porque é tanta coisa pra organizar. Aí, aqui, ó, por conta do bocal que tá estragado, eu tô usando isso daqui à noite, né. Aqui, eu botei tudo que é de cabelo. Botei arco, botei secador, botei meus prendedores de cabelo e deixei aqui nesse coisinha de coração. Olha só de longe pra vocês verem. ó, aqui, eu deixei essa televisão. Se Deus quiser, eu vou conseguir trocar de televisão e essa daqui eu vou doar pra quem estiver precisando. No canto de cá tá o meu meu ventilador na cadeira. A lingerie também eu vou devolver porque eu não tô tendo tempo de de sair pra vender e tal, né. Tô trabalhando, focando muito aqui, né. O que eu quero é sim revender, mas revender pra mim não pra vendedor, né. Porque aí eu posso vender com mais calma não precisa ter pressa. E aqui é roupa pra doação que eu tô esperando a pai aqui reabrir ou algum lugar que você aceita doação pra venda, né. Porque é roupa boa, né. Pra bazar, né. Então, ó. De cá, olha pra vocês verem. Ali é a sala. Eu achei que deu uma boa melhorada. Deixa eu virar pra cá também. Tá vendo, ó. Eu achei que de lá, ó, a bagunça saiu, então ficou bem melhor. Aí a cortina. Tá vendo a cama aqui, ó. Eu não sei se eu coloco, tô pensando em colocar aquele negocinho de cama que a capitunei que fala, não sei. Alguma coisa, botar uns quadrinhos, fazer um enfeitezinho que eu vou deixar desse jeito. não vou mudar mais porque fica melhor por conta da janela. Tá vendo aqui? Então, esse é meu quartinho, gente. Ficou assim, eu gostei mais. Ali tem um paninho que eu deixei pra minha cachorrinha dormir, né. Porque eu fui lavar a cama dela, a caminha dela já tinha um tempinho já, então rasgou todinha, né. Então, vou comprar uma outra caminha melhor pra ela pra deixar aqui no cantinho. Pra ela, tadinha. Minha companheirinha. Então, esse é meu quartinho. Eu gostei mais assim, olha só como é que ficou mais arrumado. Então, é isso, meus amores. Bora agir a vida, né. Deixa eu ver a janela da sala que tá bem preta lá. Gente, eu amo essa iluminação. Olha só, pega essa iluminação. Deixa eu parar de falar porque eu sou muito faladeira, né. Ainda mais agora que eu tô gostando de poder... Gente, a sala, sem brincadeira nenhuma, o quarto eu tô gostando também. A hora que eu comprar outro guarda-roupé, eu vou gostar mais ainda, mas a sala eu tô super, hiper, mega apaixonada. Porque a hora que eu comprar a televisão, que Deus vai me abençoar, confio muito em Deus, eu vou botar ela aqui onde fica o computador, tá vendo? Aí o computador eu vou botar aqui em cima mesmo, porque eu uso pouco, né, o notebook eu posso botar em outro lugar, aí o computador eu boto pra cá. Mas eu tô muito apaixonada. E agora deixa eu fazer as coisas se eu ficar falando aqui com vocês, gente, o vlog vai ficar enorme. Em breve eu vou começar a gravar vídeo de faxina, arrumando minha casa, meu quarto, mostrando tudo pra vocês. Gente, eu tô tão feliz, eu tô tão feliz mesmo, que eu só peço a Deus pra abençoar todos os dias pra que essa felicidade permaneça. E eu desejo isso pra vocês também. Agradeço muito vocês por todo o amor e carinho que vocês deixam pra mim no comentário. E é isso. Bom dia e vamos agir a vida, meu amor. Então, gente, tava deitada ali editando o vídeo de amanhã, né? Ajeitei essa área aqui também, ó, que a gente tava precisando ajeitar. Tem umas roupinhas aqui, tem outra roupa ali, que eu vou ter que lavar roupa aos poucos, né? Porque nesse varalzinho que eu tenho aqui, eu coloco aqui, mas mesmo com o sol, as roupas não ficam com bom cheiro. eu improvisei um armário, improvisei um varalzinho ali que essa roupa já secou que eu vou tirar dali. E meu amor já tá quase pronto, foi o que eu falei com vocês. Aqui, ó, cozinhei dois avinhos, cozinhei também batata doce, que eu botei nesse potinho que vai no micro-ondas também, ó, que eu vou deixar esfriar pra guardar no congelador pra quando eu for fazer alguma outra coisa, né? Um purezinho de batata doce, alguma coisa já tem pronta. E essa comidinha daqui, ó, já tá descongelada, bem cheirosinha, vai pro micro-ondas pra poder esquentar, pra poder almoçar, né? Porque já são meio-dia. Bebi muita água hoje já também. Então é isso. E prontinho, gente, almoço devidamente pronto. Vou mostrar melhor aqui pra vocês. E eu vou passar a fazer isso, gente. Eu vou aproveitar que eu tô fazendo uma coisa já pra poder fazer no outro, se der pra poder fazer junto, já pra deixar congelado, porque facilita muito na hora da alimentação, porque às vezes você tá naquela correria, naquele vucu-vucu e você precisa de praticidade e rapidez. Dica boa aí, ó. Ó, abobrinha, arroz, dois ovinhos cozidos, que eu vou colocar um fiozinho de azeite, feijão, e aqui tem umas duas colheres e meia, mais ou menos, de arroz branco. Então, tops. Bom dia! Olha que lindo, gente. Dá pra ver o sol nascendo. Perfeição. Lá, olha lá, tá vendo? Eita, aqui, ó. É atrás do morro onde eu morava antes, né? Que dava pra ver. Não é perfeito, né? Mas quando sobe, fica mais lindo ainda. Bom dia, meus amores. Bom dia, sexta-feira. Sumi ontem, né, gente? Depois do almoço. Eu sei, peço desculpa. Mas ontem eu não estava bem. Ontem eu não fiquei bem. E não estava bem pra eu poder aparecer aqui, falar. Estava meio pra baixo. É assim, eu passei por muita coisa nesses últimos dias. Ainda estou passando por algumas coisas ainda. Não está fácil. Está sendo difícil. Todo mundo sabe que uma separação não é fácil. Então, ontem não foi um dia bom pra mim, sabe? E eu não gosto de ficar vindo aqui passando coisas que não são boas pra vocês. Eu gosto de vir aqui alegre, dar um dia. Hoje eu ainda não estou 100%, né? Mas eu vou dar o meu melhor pra eu poder ficar bem. Então, agora eu vou fazer meu suco detox. Vou ir caminhar, né? Pra poder, além de ajudar no emagrecimento, né? Ajuda a se parecer. Então é isso, gente. Eu só peço pra vocês, mandem orações, boas energias pra mim. Que eu preciso bastante, gente. E vocês viram, gente, que nasceu do sol lindo? É porque, assim, o tempo tá meio nublado, hein? Ainda tá chuvoso e não tá aquele pôr do sol bonito. Assim, mas... Vocês vão ver o dia que tiver o dia com sol. Coisa linda que é. E como vocês podem ver, gente, meu rosto já deu uma boa afinada. Quando eu comecei a gravar, o meu rosto tava uma bolinha, né? Então, se Deus quiser, vamos aí conseguir bater a meta. Então, eu vou fazer um suquinho detox, botar uma roupinha e bora caminhar. Tá bom? Bom, gente, suquinho detox pronto. De sempre, couve, gengibre e... Como é que é o nome? Abacaxi. Então, eu vou tomar aqui, botar minha roupinha e bora pra caminhada. Temos um solzinho. Vou virar pra vocês verem. Tô aqui subindo esse morro. Já tô começando a me acostumar. Esse fone aqui fica levantando meu cabelo. Deixa eu botar ele aqui pra baixo e ajeitar o cabelo. E hoje o tempo tá ótimo pra caminhar. Gente, olha isso. Que lindo. Vou virar aqui pra vocês verem. Viram só, gente? Que coisa linda. Agora deixa eu voltar pra minha caminhada. Bom dia! Esse dia é maravilhoso, abençoado por Deus. Bom, gente. Acabei de chegar da caminhada. Tirei o tênis lá embaixo. Como eu sempre faço. Aqui, ó. Onde eu vou, a estrada é de terra. Então, eu tiro o tênis lá embaixo pra não fazer sujeira aqui pra casa, né? Tem que comprar até uma... um tapetinho pra eu colocar aqui na frente. Agora eu vou fazer um cafezinho pra eu me tomar. Achei que eu me cachoguei e fiquei dormindo ainda. Tirar esse fone. A caminhadinha hoje foi ótimo pra poder se parecer a cabeça. Por hoje tá pago, né? E é isso, gente. Assim que eu fizer meu café eu mostro pra vocês. É o mesmo de sempre, né? É ovo e café. E eu vou aproveitar que hoje é sexta-feira entra em promoção um monte de coisa ali no mercado, né? Que dá pra poder ir a pé mesmo. Então, eu vou tomar meu café, ajeitar as coisas, tomar um banho, trocar de roupa e vou lá no mercado. Então, meus amores, cheguei já, né? Como vocês sabem, tomei já bastante água, né? Porque eu não levei garrafinha de água. O cafezinho já está aqui e eu vou mostrar agora pra vocês. Dois ovinhos, né? Comprei pão integral, mas vou ver se eu compro requeijão light, né? Pra eu poder diversificar. E meu café, que eu tô adoçando por enquanto com açúcar e tô botando canela também. Então, agora eu vou tomar meu cafezinho. Bom, gente, agora eu vou no mercado. Desculpa o barulho, que temos barulho de obra. Tô com esse lookinho, esse shortinho pretinho, tá vendo? Com os floralzinhos, essa camisetinha, minha mochilinha e bora ali no mercado, né? Comprar algumas coisas pra poder fazer salada, comprar algumas coisinhas, né? Pra gente continuar firme no foco. Valeu, lookinho. Então, vambora. Então, gente, comprinha devidamente feita. Tudo aqui. Tô sem máscara pra eu tô falando com vocês. E agora eu vou dar um pulinho lá na casa da minha mãe e do meu pai. E depois eu vou voltar pra casa. Prefiro não andar a pé porque é tudo perto. Além de tudo, a gente faz mais uma caminhada que ajuda no emagrecimento, né? Bom, meus amores, cheguei na rua agora, né? Tá armando chuva de novo. Depois que eu fui no mercado, fui lá na casa da minha mãe. Fiquei lá até agora. São umas 10 horas. Só tomei um cafezinho com três biscoitinhos lá na casa da minha mãe. Organizei as comprinhas aqui e vou mostrar pra vocês. Isso aqui eu falei que é minha feira de Natal. Porque sim, vou ficar em casa sozinha ou talvez eu deva ir lá pra casa da minha mãe ou pra casa das minhas irmãs ou no dia 25, ainda não sei, né? Mas se eu for ficar em casa, eu sei que o neném é um pouco saudável, né? Isso daqui é prático pra uma pessoa só que eu divido em dois pra noite de Natal e pra... Como é que se fala? E pro dia seguinte. Tá muito bom, né? Que no Natal eu vou me permitir, né? Mas não tanto assim. O que não pode faltar é o quê? Panetone, né, meu amor? Gotas de chocolate. Aí eu comprei meu requeijão light, comprei chuchu, comprei cenoura, comprei... Ai, gente, eu amo esse sumatinho cereja aqui. Foi tudo baratinho. Isso aqui foi R$1,99, alface e dois coisas de couve, né? Dois ramos... Não sei como é que fala, né? De couve, poder fazer meu suco detox e fazer no dia a dia. E é isso, né, gente? Essas foram as minhas comprinhas, né? Natal vai ser um ano diferente... Vai ser, assim, um Natal diferente, né? Porque não dá pra gente ficar se aglomerando, né? Não dá pra gente ficar se juntando a família inteira ou juntando várias famílias, né? Porque a gente não sabe, né? Porque às vezes você pode estar e nem sabe que está aí e passar pra outra família, né? Então, acho que, assim, a gente tem que se proteger, proteger outras pessoas. O único lugar que eu vou é ali na casa da minha mãe, do meu pai. E mesmo assim, quando eu saio pra caminhar, como é 5 horas da manhã, é a hora que não tem ninguém na rua. Quando eu vou pro mercado, quando eu vou pra algum lugar fazer alguma coisa, eu vou de máscara, com álcool em gel na mão. Eu evito ao máximo possível ficar enfrentando fila, indo fazer as coisas. Eu vou mesmo quando é necessário. Então, se eu quero alguma coisa, assim, de farmácia, seja qual for, eu tento pedir por telefone. Então, eu priorizo o máximo ficar em casa. Graças a Deus, graças a vocês, eu tenho a oportunidade de trabalhar em casa. Então, eu evito, né? De ficar em meios de aglomerações, né? Por conta dos casos que estão crescendo, né? Então, a gente tem que se cuidar e cuidar de outras pessoas, né, meu amor? Porque fecha, tem a vida inteira pra poder curtir, né, meu amor? Então, se cuida. E agora, eu vou começar a ajeitar meu almoço e guardar essa aqui, ó. Primeiro, eu tenho que ir ali embaixo jogar um nichinho. E olha só, meu Deus, como é que tá o tempinho, ó. Deixa eu abrir aquilo lá, minha piscina. Olha como é que o tempo já fechou. Tá vendo? Então, é isso, gente. Eu vou agilizar as coisas aqui. Se eu ficar conversando com vocês, o vlog vai ficar imenso. Tô aqui cozinhando no vapor o brócolis. Eu vou fazer uma salada e dois ovinhos também. só que aqui tá agora, tá assim, né? Mas só que depois fica escuro, né? Eu não entendo. Mas tá bom. Então, vai ser isso aqui junto com a saladinha que eu vou comer. Bom, meus amores, agora eu vou almoçar. Tem aqui brócolis, dois ovinhos cozidos e a saladinha que eu comprei, né? Comprei alface e meu tomatinho cereja. Então, esse aqui vai ser meu almoço. Vou temperar um pouquinho com um pouquinho de sal e azeite. Boa tarde, meus amores. Agora eu vou lanchar uma maçãzinha aqui, ó. Bem bonita. Então... E já bebi muita água hoje também. Então, agora eu vou fazer o meu lanchinho e amanhã eu tenho que dar uma boa massagem nesse meu cabelo. Tá precisando, né? Porque a gente faz relaxamento. Mas tem que cuidar, né? Porque senão, já viu. Então, meus amores, vou encerrar o vlog por aqui. Ficou enorme. Tô aqui com a minha garrafinha de água. Amanhã eu vou gravar pra vocês no final de semana. Sábado e domingo. Amanhã temos novidades. Se Deus quiser, vamos endireitar a luz do quarto, né? Porque quebrou o negocinho do bocal da luz, né? Porque tava ressecado. E é isso, gente. Eu não vou falar muito aqui, né? Por conta do vídeo que já ficou muito longo. Não deixe de se inscrever, de ativar o sininho. Quer participar do grupo do WhatsApp? Vá lá no meu Instagram, me segue, me manda seu número lá no privado. Pelo amor de Deus. Não coloca seu número aqui não, tá, meu amor? Então, é isso. Obrigada por todo carinho que você tem comigo. Obrigada por tudo. E deixa o seu like. Eu acho que eu já falei isso, né? Mas tá bom, gente. Muito obrigada por tudo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!